E é isso pessoal, vai chegando ao fim pela segunda vez a nossa transmissão dos desfiles das escolas de samba agora da Nova Intendente Magalhães. Foram mais de 30 horas de transmissão ao vivo dos desfiles de 32 escolas de samba aqui na Nova Intendente Magalhães. Não foi bolinho não, foi um trabalho pesado, enorme, mas que nos trouxe muita satisfação. Porque a gente caprichou, nós produzimos reportagens, nós fomos em todos os barracões, nós ouvimos diretores, passistas, mestres salas, porta-bandeiras, nós ouvimos os carnavalescos e nós conversamos com a população. A gente quer agradecer do fundo do coração a quem permaneceu aqui na Nova Intendente Magalhães acompanhando todos os desfiles, principalmente quem nos acompanhou na TV Alerj, no Canal 12 da NET, na TV Brasil e nas nossas redes sociais. E para o pessoal que nos acompanhou no YouTube, a gente agradece a participação, agradece inclusive os muitos elogios e as críticas, porque é assim que a gente aprende e faz a cada dia um trabalho melhor. E nessas 30 horas de transmissão no vivo, a gente acabou muito articulado com a Superliga que promove esse espetáculo. Clayton, foi um trabalho fácil ou não? Não, não foi fácil. Foi um trabalho herculano que a TV Alerj fez com muita maestria, com muita sabedoria e com muita capacidade. A Superliga fica muito feliz de chegar esse segundo ano dessa parceria. Proceda esse ano, a TV Alerj trouxe muito mais equipamento do que o ano passado. O ano passado já foi muito bom. Esse ano nós tivemos a excelência de uma transmissão do carnaval aqui, agora na Nova Intendente. A Superliga, eu agradeço o nome de todas as escolas, não só das 30 dias que passaram, que foram transmitidos na Série Prata, mas no nome das 70 igrejas que passaram, que desfilaram aqui, porque a TV Alerj ajudou e ajuda a promover esse carnaval aqui. E quem está na avaliação da Série Prata, pensa um dia chegar na Série Prata, porque a Série Prata é a forma de entrar na Comarquia de Sapucaí. Então, em nome de todas as escolas da Superliga, eu tenho só que agradecer a TV Alerj, tenho que agradecer ao prefeito Eduardo Paes, agradecer ao subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, que também nos abriu um grande parceiro nesse projeto. Agradecer ao presidente da RioTour, Rony, e o diretor de eventos, Gustavo Mostov. Isso tudo que nós mostramos aqui no carnaval foi fruto de grande trabalho, dessa parceria, dessa conjunção de coisas, de pessoas que querem o melhor para o carnaval. E isso, a TV Alerj chegou para botar aquela cereja no bolo, aquela coisa de levar, para levar para as pessoas em casa, não só no Rio de Janeiro, mas no mundo, porque através do YouTube a gente chega no mundo, o que é feito aqui na Grande Marquinhos, o que é feito na Nova Evidente, como essas escolas se esforçam e promovem um grande espetáculo. A Superliga só tem que agradecer mais essa parceria, espero que ano que você tenha mais a gente. A gente agradece também, do fundo e do coração, mas agora o que todo mundo que está esperando e acompanhando quer saber, quantas sobem e quantas descem? A Série Prata sobem três escolas, a campeã de cada dia, a primeira colocada de cada dia, e a segunda melhor colocada no geral, e descem seis escolas, três de cada dia. Para a Série Bras? Para a Série Bras. Então vamos ver se todo mundo vai ficar feliz com esse resultado. Agora vamos conversar com o nosso diretor, o Luciano Silvio, responsável por esse trabalho, que não foi bolinho não. Primeiro é agradecer a Deus por ter nos guardado esses dois dias aí, todos sabem o que nós passamos aqui. Então eu queria de antemão agradecer aqui ao governador Claudio Castro, que prontamente, quando nós fizemos contato, colocou o coronel Henrique no circuito, e colocou um policiamento extensivo aqui na região, mobilizando vários batalhões da região, da Baixada. Então só tenho que agradecer aqui a Deus aqui, que nos guardou nesse momento, né, e fez com que tudo dê certo. Hoje aqui nós trabalhamos com mais de 130 funcionários, né, que é uma parte que está aqui fora aqui. Vou pedir para o nosso equipe, o Estoloninho aí, que é o nosso diretor de imagem, que corte para o Beto, que está aí mostrando, para a pessoa entender o que é a estrutura de fazer. Ali você tem o diretor de imagem que está ali dentro, o operador de áudio, está o Estoloninho ali, o diretor de imagem, está o operador de replay, toda a rapaziada que faz com que isso aconteça, são 130 pessoas. Pedir para o Beto ali para ele mostrar a estrutura dos três caminhões aqui fora, que a pessoa entender que, assim, ah, é muito fácil chegar ali, como a Mônica falou, pô, eu vou criticar, mas não sabe qual é o tamanho da estrutura para você fazer um evento tão grandioso que é esse, que, assim... Ninguém sabe. Ninguém sabe. Existia a Carnaval da Intendente Magalhães e hoje é o Carnaval da Nova Intendente, com uma estrutura muito maior, com iluminação, como o nosso presidente Preto falou, agradecer o presidente da RioTur, ao prefeito Eduardo Paes, que proporcionou essa nova iluminação, a empresa nova de áudio, assim, foi tudo perfeito. Ali você vê, ali, ó, o outro carro de apoio, é o carro que faz o GC. São mais de 130 pessoas aqui envolvidas nesse projeto grandioso, que foi o Carnaval da Nova Intendente Magalhães, gerador, 18 câmeras espalhadas no decorrer da estrada aqui da via da Hernani Cardoso. Então, a gente vem aqui, Mônica, para agradecer, primeiramente, a Deus, agradecer ao presidente Rodrigo Bacelá, né, que prontamente falou, Luciano, pode tocar, pode mostrar ali. Tem um pessoal ali atrás, ali, se puder mostrar isso, olha lá. Ali é uma parte da nossa equipe lá, ó. Tá lá, ó, uma parte da equipe lá, locutor, pessoal que tá na rádio, nós fizemos uma transmissão histórica, a parceria com a TV Brasil, que deu certo, nós fizemos a parceria com a rádio FM o dia, nós fizemos uma parceria com a rádio Costa Verde, nós fizemos uma parceria com a TV Bandeirantes também, que vai rodar nossas imagens. Então, Cleiton, é o sinal que o teu trabalho, a sua gestão aqui na Superliga tem dado certo, né, meu amigo? Porque acho que ninguém vem pra cobrir três, quatro, cinco emissoras se o projeto não tá dando certo. Então, a gente tem que agradecer aqui ao presidente Bacelá, que nos ajudou, que deu a força. Agradecer aqui o deputado Brazão, que foi o idealizador desse projeto, junto com o ex-presidente André Siciliano, a gente não pode deixar aqui. E um grande abraço pro meu amigo e irmão Nilton Caldeira, que foi a pessoa que fez esse elo de ligação entre o presidente Cleiton, né? Né, Cleiton? Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Nosso vice-prefeito, Nilton Caldeira, uma reunião que eu tive com ele no gabinete dele, e aí, naqueles momentos nossos de devaneio, né, ah, se fosse assim, se fosse assim, e aí o Nilton Caldeira virou pra mim e falou assim, por quê? A gente pode fazer, Cleiton. Aí ligou pro Luciano, o Luciano apareceu em minutos, apareceu. Ele é desse. É, assim, a coisa conspira a favor, né? Acho que o Luciano já tava no prédio, apareceu, e aí aconteceu ano passado, e esse ano foi mais maravilhoso ainda. Tenho certeza que quem assistiu de casa, viu uma grande qualidade de, não só de imagem, mas também de comentário, comentário muito experimente, dos locutores e dos comentaristas de carnaval aqui da TV Superliga. Pois é, foram 30 horas de transmissão ao vivo, um trabalho que deu certo, a gente superou problemas históricos no Rio de Janeiro, que é essa violência que assola principalmente o subúrbio, zona norte, zona oeste da cidade, quer dizer, você, pra se divertir, pra trabalhar, você pode estar sempre correndo risco de vida, e a gente viveu isso aqui na pele, mas deu certo no final. Com certeza, deu certo, né? Como eu já agradeci, quero agradecer aqui a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, quero agradecer também a comunidade do Morro do Fubá, que desceu em peso pra prestigiar, né? Eles desceram em peso pra prestigiar, e assim, o carnaval é o que gera movimento cultural, né? É o maior movimento cultural, né? E assim, também você vê que barraqueiros aqui, pessoas, a geração de emprego que tem. Então, né, você contrata muita gente, você gera emprego, é o operador de vídeo, é o operador de áudio, é a pessoa que carrega o gelo. Então, é uma mobilização muito grande pra que isso acontecesse, e assim, dar os parabéns ao presidente, acredito, mais uma vez, que deu tudo certo, e agora que vença melhor, né, presidente? Obrigado à Mônica, obrigado ao Cabeção, obrigado a toda a equipe da rádio, a Ludmilla, todo mundo que fez com que isso acontecesse, e o nosso amigo Freitas, que é o cara que é o primeiro a chegar, né, junto com a sua equipe, a equipe técnica, que eu falo assim, eu sou operações, operações, e a primeira a chegar e a última a sair. Nós estamos falando aqui, e eles só vão terminar o serviço dele lá pra 11 horas, meia-dia, que é tirar todos os fios, organizar, conferir equipamento, né, então a gente tem aqui que agradecer aqui a parceria desses amigos, que sem eles isso aqui não teria acontecido, que a mão de obra, que é o pessoal, que é o mais difícil você conseguir profissionais qualificados pra que isso aqui aconteça. E mandar um grande abraço aqui ao responsável da Câmara 2, que é o Jorge Delgado, que foi o cara que apostou no projeto. Então, meu, muito obrigado a todos aqui, fico com Deus. Mônica, muito obrigado, mais uma vez aí, de coração. Tá certo. E eu aqui me despeço agradecendo ao público, agradecendo aos amigos que eu fiz, agradecendo aos especialistas e comentaristas que arrebentaram, a gente sabe disso pela resposta das redes sociais. Um beijo pra todo mundo, e é TV Alerj no Carnaval de 2023. Depois a gente vê o que vai acontecer. Um beijo.